Tá cama, balança faz barulho Tá numa balança faz barulho O que tá uma bozinha aí pai, chegou ele em braço O dog te pega, pega de jeito, pega daqui, pega de lá O bagulho é doido, o bagulho é sério, agora imagina essa cama falar Madeira, 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 madeira Já ela sai da zona sul e repara na cachoeira Madeira, 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 madeira Já que ela gosta é da pegada dos boizinhos da cachoeira Madeira, 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 madeira Enquanto a cama balança o novinho me machuca Eu gemendo alto ele batendo na minha boca Bate, bate, toma, toma, soca, soca, nossa bunda Bate, bate, toma, toma, soca, soca, vai maluco Bota, 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 bota pra mim O toque te pega, pega daqui, pega de jeito, pega de lá O bagulho é doido, o bagulho é sério, agora imagina essa cama falar Madeira, 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 ela sai da zona sul e repara na cachoeira Madeira, 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 madeira Ela gosta é da pegada dos boizinhos da cachoeira Enquanto a cama balança o novinho me machuca Eu gemendo alto ele batendo na minha boca Bate, bate, toma, toma, soca, soca, nossa bunda Bate, bate, toma, toma, soca, soca, vai maluco Fica tamborzinho, hein pai Chegou ele, o brabo Ha, ha, ha Bota pra bater, não para não Bota no 72 Gente menino E a dozinha da cachoeira, meu patrão Calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Tô sendo quando eu pedir, mas soube quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou se ferro Bota, 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 quando eu pedir, mas soube quando eu mandar Bailha de boné pra frente, de pistola na cintura Ela toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e minha gostosa Depois que ela se envolveu, é pagada e perigosa Bailha de boné pra frente, de pistola na cintura Viu com toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me envolveu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Tu senta quando eu pedir, mas soube quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou se ferro Calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Tu bota quando eu pedir, tu tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa você Calma, vai devagar, relaxa você Calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Calma, amor Calma, amor Calma, amor Baila de boné pra frente, de pistola na cintura Ela toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e minha gostosa Depois que ela se envolveu, quer pagar de perigosa Baila de boné pra frente, de pistola na cintura Viu com toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e minha gostosa Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Tu senta quando eu pedir, mas sobe quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou saltar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou botar Tu senta quando eu pedir Mas sobe quando eu mandar Calma, calma, vai devagar Eu acho que eu vou sentar Calma, 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 vai devagar Senta, senta, vai E esse menino, chama o salinho E a pãozinha da cachoeira E esse menino, chama o salinho E a pãozinha da cachoeira Eu não sento e me acabo, 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 acabo Ai, droga Olha o novinho, eu sei que tu quer Olha o novinho, eu sei que tu gosta Japãozinho te pega, joga de frente Joga de costa, vem cá Senta pra tropa, tu vai Senta pra tropa Vai bandeira, cai pra treta Corrida, tu vai dar patrão Olha o novinho, eu sei que tu quer Olha o novinho, eu sei que tu gosta Japãozinho te pega, joga de frente Joga de costa, tu vai Senta pra tropa, vem cá Senta pra tropa, raposeira, cachoeira Hoje tu vai dar patrão Senta, 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 senta Vai, droga Senta, 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 senta E senta, senta, vai Senta, senta, senta E thousands, tensa, senta, senta Olha! Olha o novinho, sei que tu quer Olha o novinho, eu sei que tu gosta Japãozinho te pega, joga de frente Joga de costa, vem cá Cê tá pra tropa, tu vai Senta pra tropa Vai bandida, cai patrisa, que hoje tu vai dar pra ser Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 vai É que é isso, menino Senta, 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 sent No bairro de favela pra dançar Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar Calma aí novinha que eu vou te levar pra lá Mas antes eu quero ver se tu sabe mesmo dançar Calma aí novinha que eu vou te levar pra lá Mas antes eu quero ver se tu sabe mesmo dançar Tu vai dançar de lado, vai rebolar gostoso Vai dançar aqui por lá, tô ficando muito louco Tu vai dançar de lado, vai rebolar gostoso Vai dançando aqui por lá, desse jeitinho Eu avistei uma novinha que me brancou bem no cantinho Falando safadezinha Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar a beça Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar a beça Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar a beça Acelera, menino Acelera, menino Acelera, menino Tu vai dançar de lado, vai rebolar gostoso Dança aqui por lá, desse jeitinho Dança aqui por lá, tô ficando muito louco Tu vai dançar de lado, vai rebolar gostoso Vai dançando aqui por lá, desse jeitinho Eu avistei uma novinha que me brancou bem no cantinho Fala, safadezinha Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar a beça Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No bairro de favela pra dançar a beça Dança da Moutinho Ei, Matotax, eu quero que tu me leva Acelera, menino E a pãozinha Daçada, menino Cuenta envenenada Se quer cair com fogão Ei, Matotax, eu quero que tu me leva E a pãozinha E se tem baile no burrão Já sabe onde eu se tô Japãozinho da cachoeira Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha Glock Jota pisei que falou Se quer cair com o popô Nove reais então Caia que você duvidou Que eu sou capaz De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile E se quer cair com o popô Nove reais então Caia que você duvidou Que eu sou capaz De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile E se tem baile no morrão Já sabe onde eu se tô Japãozinho da cachoeira Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha Glock Vai, vai, vai E se quer cair com o popô Nove reais então Caia que você duvidou Que eu sou capaz De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile E se quer cair com o popô Nove reais então Caia que você duvidou Que eu sou capaz De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile De março é tudo depois de baile A carga chora na biqueira enquanto meu bolso sorri Se cantar não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigos privadão, ia, 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 vai cantar lili Avisar, vai ter bailão quando a tropa toda sair E ela vem, brota no meu setor, fuma do canque com chá do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já do efeito do MD, essas puta nunca cansa Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque com chá do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já do efeito do MD, essas puta nunca cansa Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque com chá do lança E esse menino, fuma do canque com chá do lança E o menino, eu tô perfeito, eu tô pra gente A carrega chora na minha produção A carrega chora na biqueira enquanto meu bolso sorri Se cantar não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigos privadão, ia, 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 vai cantar lili Avisar, vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque com chá do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já do efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer pra segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque com chá do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já do efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer pra segurança E aí, tibininho, já põe na cachoeira Pra atualizar, se mexer E aí, tibininho, já põe na cachoeira Uma banheira com espuma, nós dois curtei na lombra Um líquor de chocolate, brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua rabida, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, pá Demonstro a brincadeira, aquecendo o round Não só você, ai, o outro Ela é linda, semi-nu Uma banheira com espuma, nós dois curtei na lombra Um líquor de chocolate, brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua rabida, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round E moça você, ai, o outro Ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round E moça você, ai, o outro Ela é linda, semi-nu Uma banheira com espuma, nós dois curtei na lombra Um líquor de chocolate, brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua rabida, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round E moça você, ai, o outro Ela é linda, semi-nu Uma banheira com espuma, nós dois curtei na lombra Um líquor de chocolate, brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua rabida, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round E moça você, ai, o outro Ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round E moça você, ai, o outro E esse menino, e a pãozinha Saca o joelho, e olha pra bater no paredão Atualizando E esse menino, e a pãozinha Menino do chato E no final da minha topa é ventos Tapajós, produções Rabobj Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro a onda, venho o pico e olha só A nossa fé em Deus, vem a riqueza maior A nossa roupa é dentro de áudio, o local é da Armando O bonde tá de áudio, velas que tá de megane Eu tô portando uma rai-luz com som de duzentos mil Estilo paniqueiro, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluta Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro a onda, venho o pico e olha só A nossa fé em Deus, vem a riqueza maior A nossa roupa é dentro de áudio, o local é da Armando O bonde tá de áudio, velas que tá de megane Eu tô portando uma rai-luz com som de duzentos mil Estilo paniqueiro, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluta O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluta E esse menino, e a Pãozinho E no meio da minha topa é ventos Tapajós Produção O Japãozinho da Cachoeira pra bater E o Japãozinho pra bater no paredão E o Japãozinho da Cachoeira Trabalho no beatão Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu julgo que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Que usa o luxério e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu juro que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente liga assim Pra meter longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Que usa o luxério e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Meu parceiro gria é hip-hop Chimaxão E a voz é da cachoeira Eu trabalho no bichão Olha só Eu e o Japãozinho Bora hits musicais Bora gol do show Trechos musicais O chato do Japãozinho Você tem muitos problemas Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta Amor temos recomeça Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus o que é que eu fiz Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Cê tem muitos problemas Eu e você Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta Amor temos recomeça Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus o que é que eu fiz Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Só falta ainda me assusta JB Acessórios e play band Melhor que da terra Vamos soro Eu e a bonzinha Novinha tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Viajou no Acatacim Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça E aí Não sai da minha cabeça Lasta a palavra Vai, velho Eu fodei meu ser de mar de bem E a bonzinha Onde me comece Do me testa E não Dei meu antes Bora, James É, é Não sai da minha cabeça Chama, chama do parceiro do rock Onde me comece Do me testa E não Dei meu antes Novinha tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Viajou no Acatacim Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Não, 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 não Que eu não é do parceiro do rock Não fodei meu ser de mar de bem Onde me comece Do me testa E não Dei meu antes Oh, oh Rio Cdx Ao Rio Cdx Não fodei meu ser de mar de bem Onde me comece Tão foda em você Dei meu antes Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Chega, chega do passinho É passinho, é dois pra cá, dois pra lá Pra frente, pra trás, ou lá O outro, uuu Yeah Negue favelado, elegante largado No toque da nave, desabilitado De meia, tá dando trabalho E as cavalas, cê quer, empilhado De encontro, um rebaixado E no teto, seu lado, um lado pro alto Viu, tu fala, que é o melhor pôrgado Pego todo o relógio portado Da luna do lado, do canca zelado Do dark, de meio maladriado De Tomolacó, chasgando São Paulo Vai em brasa no bairro otário De Tomolacó, chasgando São Paulo E chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela Três dias girado Chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebras Na caixa, uê Uê Balação Ninguém favelado, elegante largado No toque da nave desabilitada O de mil tá dando trabalho E as cavalos sem cap, empenho rápido De gofão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Fico fala que meia afogado Pego todo relógio portado Da lura do lado, do cancro exalado Do Nike de mil maladriado De Tomola Coxa, rasgando São Paulo Vai, embrazando o baile lotado De Tomola Coxa, rasgando São Paulo O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e ela Três dias girado O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e ela O chama que tá tendo Tá legalizado O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e várias quebras Lá da Cachoeira Olá, senhor Chimbechê E a voz da Cachoeira O brabo dos parelhão, irmã Vou não Top A Cachoeira A Cachoeira E tu sentas porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a clã vizinha estourou Que bom respirar com o bota é 3 Se passaram 3 segundos agora manda 9 e 6 E engravidou vai ter um menino Quem mandou取ar a cereca fui bandido Quem mandou取ar a cereca fui bandido E engravidou vai ter um menino Quem mandou取ar a cereca fui bandido Quem mandou取ar a cereca fui bandido Otã? Cook E você faz porque quis, sabe que só cê amou Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar com data 3 Se passaram 3 segundos, agora volta 9, 3 Gravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido Quem mandou tu dar a xereca, a xereca Quem mandou tu dar a xereca, a xereca Quem mandou tu dar a xereca com 10 reais Quem mandou tu dar a xereca Quem mandou tu dar a xereca Quem mandou tu dar a xereca E você faz isso Como choito mal,« Quadrante Semi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto